Vamos gurizada, como é que estamos? Vou mostrar aí pra vocês o que acabou de chegar Começar às vezes tentar fazer Pra vocês aí chegar e já mostrar Chegar os produtos e já mostro pra vocês aí Friozinho Moletom agarrou Vamos ver aí o que a gente tira pra Pra essas bocudas aí Um pouco de isca De isca pra esses dias mais frios Que as bocudas ficam mais xarope Vamos virar aqui pra mostrar pra vocês Pedidinho Da deconto, chegou Moro iscas artificiais Olha ali ó Spinner bait 4 barra zero Spinner, spinner Chegou também umas popperzinhas Top, já tô com o meu pra testar O balo bait Popper turbo, se não me engano Tem a hélice atrás Imagina o estado aliás dessa criança Olha aí Demais, mais Vamos botar elas pra fora Chatterbait Tchau, tchau Essa isca aí muito adorada por nós Faz muito tempo Eu gosto demais Chatterbait, verde, limão e branca Eu gosto demais Pra mim é uma das iscas Mais úteis assim E mais eficaz pra atrair Porque tu consegue pescar em muita profundidade Lá no fundo, meia água E não tem erro Logo vocês vão estar vendo No vídeo aí de Bagé Uma pescaria ruim E eu consegui com elas ali Fazer 4 capturas rápidas Aqui a gente tem De cor Eu decoro aqui Por enquanto Branca Verde, limão E uma cor nova Que eu não tinha recebido ainda A 337 O número da cor Essa Chatterbait azul Escura Gostei demais Já vou tirar uma pra mim Essa mesmo 2 barra 0 Pequenininha Nas spinners também Mesma coisa De cor Azul Chatterbait azul Esse tem spinner azul Azul só na Chatterbait Que a Deconto Teve um roubo aí Na importação dela De cerdas Então ela ficou só Com essas cerdas Então hoje Não tem muita variedade De cor Mas aí Só igualizado Pouquinho de De isca Pra atrair Spinner Chatter Logo aí Tá chegando Mais isca soft Só um rapidão Pra mostrar pra vocês O que que chegou Pra nós aí Os frogs Óplias aí Depois toda a galera Lá no fundo Vamos ver se Continua aí Que vai chegando Eu vou mostrando No rápido Pra vocês aí Um abraço Vamos pescar Tchau, tchau